Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Sou Nando Stuck, muito obrigado por você estar aqui me assistindo, parar um pouco da tua vida, do teu tempo, que é tão precioso, pra poder ver o meu conteúdo. Algo que eu amo fazer, adoro fazer esse conteúdo aqui, que é, na verdade, mais informativo. Falando mais sobre notícias e opiniões, junto com games. Que é uma coisa que eu acredito que dá pra casar muito legal aí. Então é o seguinte, hoje é um vídeo totalmente dedicado falando da empresa EA. Eu já venho falando sobre ela no meu Twitter, venho falando sobre ela nos últimos vídeos, mas hoje eu quero falar de três assuntos muito importantes relacionados a essa nojenta empresa bilionária que existe neste mundo. São três itens importantes hoje aqui, tá? Tá aqui na minha listinha pra não me perder. EA, a compra da Codemaster, vou falar sobre os estúdios que a EA já comprou e fechou. E vou falar sobre, pra mim, a melhor notícia de hoje. A EA está começando a se preparar pra tirar o Ultimate Team do FIFA. Tá ligado? Vocês têm noção o tamanho dessa notícia? Têm noção a alegria que eu vou ter se realmente isso estiver acontecendo? Na verdade, não é que se estiver acontecendo. Está acontecendo em diversos países. E é esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Então, depois da vinheta, rapaziada, eu vou estar falando mais sobre esses assuntos e mostrando um jogo bem interessante, bem diferente pra vocês aí. Então, antes da gente começar a falar sobre os nossos assuntos hoje aqui, que são assuntos muito pertinentes e importantes aqui de poder falar, quero comentar sobre esse jogo que está rolando aí no fundo, um game que é pra quem gosta desse estilo, tá, pessoal? É o Shanghai Office Simulator. Ele é um jogo de RPG em turnos. O que é mais interessante dele é que você é contratado por uma grande empresa e você vai precisar passar por vários estágios durante os anos de vida até atingir a tua maturidade dentro dessa empresa como grande CEO. Então, na verdade, assim, é um jogo interessante porque ele se baseia em clássicos de RPG, como Final Fantasy. Ele tem uma estrutura, um corpo muito próprio, né? Parece muito um mangá japonês, um gibi, né? Parece um desenho feito em gibi. E é muito divertido, é muito legal. Tem que saber um pouco de inglês, pelo menos, pra entender um pouco mais sobre a história. Você vai upando o seu personagem, vai tendo relacionamentos. Os chefes é muito interessante, né? Porque você vai enfrentando os chefes, não somente propriamente dito, uma pessoa, tipo, alguém dentro da empresa que quer te prejudicar, mas também o estresse, o cansaço. É muito bom. O jogo realmente é muito divertido. Volto a dizer, ele é um nicho, né? Pra quem gosta. E eu gostaria de agradecer a Gameplan pelo envio desta key e mais de quatro keys pra mim, pra poder enviar pros meus subs, cara. Então, se você é o meu sub ou aqui faz parte da comunidade do YouTube lá na Twitch, como Sub Prime e também Sub na The Live, você pode estar ganhando gratuitamente. De repente, chegar aí no teu e-mail, você pode ficar tranquilo que de repente chega, eu sempre entro em contato. Você não precisa vir atrás, não. Sou eu mesmo que vou atrás pra poder enviar o jogo. Então, é mais um Game Indie pra você. O link dele tá na descrição, tá, pessoal? O link dele tá aí na descrição do vídeo. E também o link da Gameplan, que foi aí a galera que me mandou mais uma key. Muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção que vocês me dão sempre aí no Twitter, né? No dia a dia. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os assuntos de hoje. Primeiramente, quero falar sobre a compra da Codemaster pela EA. A EA que pagou aí uma quantidade muito alta, tá? Acho que é 1.2 bilhões de dólares. Mais ou menos isso, acredito. Se não me engano, são 6 bilhões de reais. Acho que é. Acredito que é esse o valor. Na verdade, a Take-Two queria comprar a Codemaster, só que ela tava oferecendo 973 milhões. E aí vem a nossa querida EA e ultrapassou as ações, a compra das ações por 1.2 bilhões de dólares. Bom, pra quem não conhece quem é a Codemaster, tá, gente? A Codemaster hoje é uma empresa, né? Ela é um estúdio que tem uma qualidade muito alta, principalmente em jogos ligados a simuladores de carro, tá? Então, pra quem gosta aí do GRID, Fórmula 1, Dirt, tá? Que são hoje aí os três principais jogos de corrida que eles produzem, né? O GRID, que eu jogava desde o meu Xbox 360, é um ótimo jogo de carro. O Fórmula 1, pra quem gosta, é um jogo de nicho, né? Eu não curto, mas pra quem gosta, falam que é perfeito. O jogo é sensacional, é perfeito. E o Dirt, Rally, cara. O Dirt que eu joguei muito também no meu Xbox. Pra quem não conhece também, eles já fizeram o jogo Operation Flashpoint. É um jogo de FPS, muito bom, por sinal. Bem diferente e bem difícil, né? Ele foi um jogo que eu desenvolvi em 2013, pro Xbox 360, também Playstation 3. Eu joguei muito Operation Flashpoint. Colin McRae, que foi também um jogo que foi desenvolvido em 2013, 2015. O Overlord, cara, um jogo de RPG também, bem interessante. E em 2018, Unrush. Mas atualmente é GRID, Fórmula 1, Dirt, e tem o Toca também. Então são grandes jogos aí que a Codemaster sempre produziu. Embora ela não seja uma empresa gigantesca, tá? Porque ela produz jogos de nicho, como eu volto a repetir, né? São jogos de simuladores, é pra quem gosta. Todos os jogos da Codemaster são considerados ótimos. Tanto que em avaliações sempre é de 9 a 10 as notas deles, né? E dá pra perceber que eles têm um amor muito grande pra fazer aqueles games, cara. Bom, a Codemaster foi comprada, né? Foi comprada por uma empresa que, na minha opinião, é a pior empresa do mundo. Não existe pior que a EA. E por que eu bato nessa tecla que a EA é a pior empresa do mundo? Porque além dela ser uma empresa multibilionária, ela é muito rica, né? Ela é uma empresa que não está preocupada com a qualidade, tá? Ela não está preocupada em trazer nada pra você em termos de qualidade, atenção pro consumidor, nada disso. O que a EA quer é ter ações, é ganhar muito dinheiro, e principalmente com LuteBots, cara. É isso, é com Lute. Ela quer ganhar grana. E é o que ela faz há muito tempo, e é o que dá certo pra ela, infelizmente. Isso tem acontecido há muito tempo. Eu sou de uma geração, pessoal, de Nintendinho, tá ligado? Super Nintendo, GameCube. Eu sou de uma geração onde a Nintendo tinha um amor em produzir os seus jogos, o seu videogame, muito grande. Coisa que a Nintendo tem até hoje. Ela não está preocupada muito com o mundo, não. Ela está preocupada com o que ela gosta, o que ela faz. Eu acho isso na Nintendo sensacional, pra falar a verdade. Parece que ela sempre está fugindo de briga e fazendo aquilo que ela sempre almeja. Tanto que os jogos exclusivos da Nintendo vendem bilhões e bilhões de cópias aí, e fazem sucesso. E eu acho isso muito legal, tá? Então eu sou de uma geração que o videogame era pra diversão, tá? Literalmente o videogame era pra diversão. Então eu ia lá, eu alugava ou comprava, né? Uma fita, era muito normal eu alugar. E eu me divertia com aquela fita, zerava, ia pra outra e assim por diante. Coisa que eu faço até hoje. Então eu compro um jogo, eu ganho um jogo, vou, zero ele, né? Perfeito. Eu lembro que na época do Nintendo 64, já tinha começado as expansões. Isso no PC também, né? Nintendo 64 e PC. As expansões. Então você comprava um jogo, depois de um tempo saiu uma expansão, e essa expansão você pagava um valor muito pequeno pra poder jogar a mais. Isso eu achava muito bom, porque a expansão ela demorava horas pra você zerar, e era um preço barato. Depois das expansões, começaram as famosas DLCs. Caramba, velho. Isso foi uma desgraça pro mercado dos games. Porque o que é uma DLC? Você está pagando por algo muito pequeno, por algo que às vezes é uma roupa, às vezes é um adereço, um item, ou até mesmo uma continuação da história ou liberação de um personagem. Então, ou seja, você está pagando por algo que já deveria estar dentro do jogo. Na verdade, ele já está dentro do jogo. Só que eles acabam cobrando isso. Isso chegou com muita força na época com a Ubisoft, cara. Com Assassin's Creed, com outros jogos, Far Cry. A Ubisoft começou a usar muito o sistema de DLC. E isso começou a queimar muito a marca da Ubisoft. Tanto que até hoje ela paga por isso. Só que as DLCs ainda não eram obrigatórias, vamos dizer assim. Você comprava DLC se você quisesse. Inclusive hoje você tem as DLCs aí, né pessoal? Caríssimas, né? Depois sai no final do ano o Game of the Year, ou, sei lá, a edição suprema, que vem todas as DLCs por metade do preço do original, saca? Então, eu na minha opinião, acho uma burrice você gastar o seu dinheiro com DLCs. Eu acho interessante você gastar dinheiro com expansões. Então, por exemplo, Doom Eternal, né? Que liberou aí a expansão dele, mas mais de 7, eu demorei quase 10 horas para zerar a expansão. O The Witcher 3, né? Que liberou uma das maiores expansões da história. Então, isso é show, legal pra caramba. Você gastar uma graninha lá para poder pagar uma expansão, legal. Mas poder ficar gastando dinheiro para DLC, para roupinha, essas coisas, eu acho isso um desperdício do teu dinheiro. Mas você faz o que você bem entender. Se você é maior de 18 anos, você é maior de idade, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, cara. E se você quiser gastar teu dinheiro comprando fezes, o problema é teu. Mas falando em fezes, vamos voltar para a EA, né? Vamos falar sobre essa empresa. A EA, na época do Xbox 360, ela liberou o FIFA Ultimate Team, tá? E o FIFA Ultimate Team, pessoal, o que é ele? Para quem não conhece, que eu duvido para quem não conheça, ele é um sistema de cassino. Você compra pacotes, igual você ia lá nas bancas comprar um pacotinho de figurinha, você ia lá, comprava as figurinhas para colar no seu álbum, depois você trocava com o seu amigo, jogava bafo e assim por diante. Ultimate Team é a mesma coisa. Você vai lá na lojinha da EA, não vai custar centavos, vai custar muitos reais, tá? É muito caro. Você vai comprar esses pacotes, tem vários grupos de pacotes, e você vai abrindo e, por sorte, uma média de 0,7% a 1,2%, você vai ter as chances de ganhar grandes jogadores, jogadores da semana, Cristiano Ronaldo, jogadores ícones, tá? Tá, beleza. Então você vai lá, compra esses pacotes e você vai montando o seu time e vai melhorando o seu time para o FIFA Ultimate Team. Fernando, eu sou obrigado a fazer isso? Claro que não. Você pode não fazer isso. Mas o seu caminho vai ser muito mais tortuoso e lento para você chegar onde você quer. Então, o que acontece, pessoal? A EA fica aliciando você a querer comprar pacotes. Tanto que quando você abre o jogo, a primeira coisa que vem na sua cara, FIFA Ultimate Team, pacotes, pacotes, promoções, Halloween, Natal, puta que pariu toda, né? Toda aquela promoção. Volto a repetir, se você tem mais de 18 anos, o problema é seu. Incompetência tua financeira de gastar dinheiro com isso, mas tudo bem. Eu sei que tem pessoas que gastam muitos e muitos reais com o FIFA Ultimate Team. Eu conheço pessoas que, inclusive, que eu gosto muito, pessoas próximas a mim, que gastaram mais de 7, 8 mil reais no ano com o FIFA Ultimate Team. Eu já gastei dinheiro com o FIFA Ultimate Team porque eu era streamer de FIFA. Eu gastava, eu pegava toda a minha grana, cara. Às vezes eu ganhava nas lives e até mesmo grana que eu trabalhava como professor no meu dia a dia e eu ficava abrindo pacote, velho. E eu fazia isso justamente por quê? Porque isso dava view, isso dava pessoas procurando, né? Então, todo final de semana você abria os pacotes, você tinha de final de semana lá os jogos de campeonato, tal, o que você fazia do Ultimate Team. Isso é um problema muito complicado, né? Por quê? Como nós estamos falando de um jogo de azar, isso é um jogo de azar, tá, pessoal? Isso aqui não é... Porque a EA, eu até coloquei aqui, eles colocam como mecânica de surpresa, tá? O que a EA coloca é o seguinte, que é uma mecânica de surpresa. Você compra o pacote e você tem a mecânica de surpresa, o que vem nesse pacote. Eles dizem que não é um jogo de azar porque você sempre ganha alguma coisa. Chega até a ser uma piada isso, né? Porque você tem, volto a dizer, de 0,7% a 1,2% de ganhar um jogador bom, tá? Então, você tem mais de 97%, 98% de chances de sair com jogadores merdas, jogadores horríveis, que você não vai ganhar absolutamente nada com aquilo, tá? E aí o que acontece, pessoal? Por ser um jogo de azar e por ser um jogo livre para todas as idades, a EA está tomando na shibata. Ela está tomando na shibata e eu estou amando isso. E eu não vejo a hora da EA se fuder muito. E isso aqui eu falo para vocês assim, olha, assim, com todas as palavras. Eu não vejo a hora dessa empresa tomar no shibiu, tá? Eu sei que isso vai prejudicar muitos streamers, produtores de conteúdo, mas sinceramente, você que é produtor de conteúdo de FIFA, eu acho que está na hora de você mudar um pouco o teu conceito sobre a empresa que você está trabalhando, que você trabalha para a EA, tá? E eu sei que muitos produtores de conteúdo são patrocinados pela EA. Ganham presentes, ganham roupa, ganham pacotinho, FIFA Points. Mas quem está te assistindo não é patrocinado e a maior parte do público que está te assistindo é um público menor de idade, tá? De 10 até 15, 17 anos. E aí o que acontece? O moleque fica vislumbrado, ainda mais se ele quiser ser streamer. E aí ele começa a gastar. Muitas vezes com o cartão do pai, cartão da mãe, escondido, dá briga em casa, aquela coisa toda, pede presente de aniversário, pacote de Ultimate Team. E isso acaba criando um ciclo vicioso que faz a EA... Gente, eu não estou brincando. Por ano, a EA está lucrando bilhões com microtransações e loot bots, cara. Bilhões, eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões. Porque hoje ela coloca isso em todos os seus jogos, tá? Não é somente na EA. Tanto que uma das principais pessoas que estão ligadas à Ultimate Team está hoje na frente de Need for Speed, de outros grupos Star Wars, entre outros jogos. Aí tem loot, cara. Todos eles têm loot, tá? Por incrível que pareça, tá? Então, para você ter um sabre de luz roxo, você tem que pagar 5 reais. Para você ter um pneu diferente, você tem que pagar 10 reais. É um absurdo isso. É ridículo, né? Então, o que acontece? Muitos países, como... Até anotei alguns países aqui, né? Holanda e a Bélgica. Holanda e Bélgica, 100%, tá? Não pode mais ter FIFA Ultimate Team lá do jeito que é. Tanto que na Holanda e na Bélgica só pode ter FIFA Ultimate Team através de compra de jogadores por moedas do jogo. Algo que deveria ser sempre assim. Você upa o jogo, ganha as moedas dentro do jogo e gasta as moedas do jogo e não o dinheiro teu, tá? Mas tudo bem. Reino Unido está começando a implantar mudanças agora, os ministros. Na França também. Nos Estados Unidos, Califórnia está proibindo. Espanha, ou seja, muitos países estão proibindo o Ultimate Team da forma que é. Então, o que eles estão colocando? Ou a EA coloca que o FIFA é para maiores de 18 anos e continua com o FIFA Ultimate Team do jeito que é. Ou ela coloca livre para todo mundo, proibindo o loot dentro de Ultimate Team. Yes. Yes. Eu estou muito feliz com isso, cara. Eu estou muito feliz. Por mais que demore alguns anos para acontecer aqui no Brasil, eu estou muito feliz, cara. E eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu espero muito que o FIFA continue. Espero muito que os grandes streamers, pessoas que eu hoje tenho contato, amizade, continuem fazendo o seu trabalho que é tão lindo, tão da hora, mas de forma correta. De forma que não alicie pessoas menores de idade a gastar dinheiro com esta aposta, com esta merda. Lembrando que todo ano tem um FIFA novo e todo o teu investimento ficou no FIFA antigo. Seu trouxa, tu está deixando dinheiro, todo o seu dinheiro em um jogo anual. Que nem anual, é de 7, 8, 9 meses. Cara, isso é loucura, pessoal. Isso é loucura. E o problema é que depois que a EA começou com o FIFA Ultimate Team dessa forma, muitos outros jogos começaram a fazer isso também. NBA, cara. Todos os jogos de esporte, FPS. Todos tem hoje loot bot. Todos eles. Todos tem loot bot. Todos eles. Tem sistema de microtransação, sistema de ganhos dentro do jogo. Por quê? Porque dá dinheiro. A EA está mostrando isso. Só que aí eu pergunto. Fala pra mim um jogo da EA que tem qualidade hoje. Fala um jogo pra mim da EA que você fala, caramba, merecia Game of the Year. Mano, ele está lá, olha lá, a EA. A EA hoje é vista com a empresa mais nojenta do mundo. A empresa mais podre, tóxica, merda que existe. Todo gamer que se preza, cara que se preza, que joga videogame mesmo, que entende de games, tem desprezo pela EA. Eu sou miudinho, eu sou pequenininho, cara. É só você ver aí grandes canais falando o que eles acham da EA. Então, pra encerrar esse vídeo, pra encerrar isso tudo que eu estou comentando com vocês, eu vou passar agora pra você a todos os estúdios que a EA comprou nos últimos anos, uma lista, e estúdios que foram encerrados, estúdios que foram fechados com o passar do tempo. Porque qual que é o nosso grande medo agora? Pra quem gosta dos jogos da Codemaster. O que a EA vai fazer? Ela vai compilar esse estúdio, vai dividir em setores e vai espalhar essa galera. Muitos vão ser demitidos, outros não. Vai espalhar e vão focar em jogos que dão dinheiro. Você acha mesmo que a EA vai continuar com o Toca, por exemplo? Você acha que a EA vai fazer Dirty Rally? Que é um jogo de nicho que pouquíssimas pessoas jogam? Vocês acham mesmo que a EA vai investir em Grid? Acredito que daqui a um, dois anos não exista mais Grid. Eles vão investir em Fórmula 1, porque o Fórmula 1 dá grana, todo mundo gosta. Então, eles vão pegar essa galera, vão enfiar em Need for Speed, vão enfiar em Star Wars pra fazer a navinha voando, saca? É isso que eles vão fazer. E isso dá muita tristeza, cara. Eu fico muito triste em ver isso. Eu adoraria estar aqui fazendo um vídeo falando que a EA vendeu o Dead Space, a marca Dead Space pra ter uma continuação com outra empresa. Eu adoraria falar pra vocês que a EA vendeu o Need for Speed, a marca Need for Speed, pra outro estúdio pra poder fazer um jogo que presta, que faz anos que não sai o Need for Speed que presta. desde o Underground 2, é uma merda o Need for Speed, né? Porque só pensa em lucro, só pensa em lucro, cara. E isso é muito complicado. Vamos lá, vou mostrar agora na tela pra vocês todos os estúdios que foram fechados nos últimos anos pela nossa gananciosa empresa EA. Bom, gente, seguinte, ó. Eu coloquei aqui uma listinha, tá? Não é a lista completa, tá? É dos principais estúdios que a EA foi comprando nos últimos anos e que ela encerrou, tá bom? Então, Visceral, eu coloquei em primeiro lugar, que é a galera do Dead Space, tá? Pra quem não conhece, tem três Dead Space, um jogo de terror fantástico, incrível, e que o três fez encerrar tudo em 2017. A EA comprou esse estúdio em 2011, 2012, e encerrou em 2017. Nunca mais a gente viu um Dead Space, eu acredito que nunca mais vai ver. Se a EA não vender a Visceral, eu acredito que nunca mais vamos ver aí a série Dead Space. A Mythic, que é a Dark Age of Camelot, comprada em 2006 e encerrada em 2014, que é o jogo Dark Age, né? A Bullfrog, dos jogos Syndicate e Dungeon Keeper. Pra quem não conhece, Syndicate é fantástico esse jogo, tá? Ela adquiriu em 95 e fechou em 2001. Olha isso, cara. Jogos fantásticos que você nunca mais vai ver, tá? A Origin, que tem o Ultima e Wing and Commander, que eram jogos de RPG, de modo isométrico. Foi adquirido em 92 e fechado em 2004. A Westwood, Command & Conquer, cara. Quantos anos eu joguei Command & Conquer no PC, tá? Foi adquirido em 98 e encerrada em 2003. Olha isso, cara. Quatro, cinco anos, fechou a empresa. É um absurdo, cara. DreamWorks, cara. A Danger Close e a Los Angeles Medal of Honor. Quantas... Mano, assim, eu nem lembro quantos anos fazem que não sai o Medal of Honor. Lançou agora o Medal of Honor VR. É uma bosta o jogo. Eu tô com ele aqui, tá, galera? Eu recebi a Key através da Terminals, acho que foi. Não lembro de qual foi a empresa que me mandou. Na verdade, esse Medal of Honor em VR, em realidade virtual, ele não é desenvolvido pela DreamWorks. Ele não é da empresa original Medal of Honor, tá? Eu vou fazer aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês... Eu acho que vou fazer até ao vivo esse Medal of Honor pra vocês verem que o jogo não está bom. O jogo está com muitos problemas e por 300 reais, tá? Então, a DreamWorks, que foi adquirida em 2000 e fechado em 2013, a gente não viu mais Medal of Honor sendo produzido. A gente viu Battlefield, a gente viu aí... Kalf Dutch evoluindo, né? Por que acontece? A EA, ela detém os direitos do Battlefield. Então, como ela já tinha um jogo de guerra que tava vendendo muito, ela falou, ah, deixa quieto isso aí, velho. Deixa de lado. Demite toda a galera, foda-se aí a série Medal of Honor, que foi, assim, um dos grandes ícones de FPS do mundo, cara. Olha isso. Medal of Honor. A Phenomic, produzida na Spellforce e Battleforge, também que são jogos isométricos de RPG, né? Foi adquirida em 2006 e encerrada em 2013. A Black Box Games, Need for Speed e Skate. Cara, tem noção, mano? Olha essas IPs, cara. Need for Speed e Skate, mano. Dois grandes nomes aí em jogos de skate, de esporte e corrida. Fala pra mim, cara. Você nunca mais teve um Need for Speed que prestasse. E os últimos que saíram foram uma bosta, uma merda. Que só tinham loot, cara. Estavam preocupados com aquela desgraça de loot e esqueceram da qualidade. A Black Box foi fechada em 2013. A Pandemic, pra quem não conhece, do jogo The Sabote, o Sabote, que é um jogo que tá envolvido com a Segunda Guerra Mundial. Ele é um jogo bem bonito, ele é bem diferente. Ele tem umas partes que ficam preta e branca, outras coloridas. O jogo é muito legal, é muito interessante. Joguei muito ele no Xbox. Ele foi adquirido em 2008 e encerrado em 2009, cara. Um ano. Comprou em um ano. Fechou a empresa, o estúdio de Sabote. Playfish, The Sims, cara. The Sims, mano. Tem noção, cara? Tem noção? Meu, eu... Assim, era febre quando era adolescente The Sims, cara. Hoje eu nunca mais ouvi falar de The Sims. Foi comprado em 2009, fechado em 2013. E a... Nu FX, que fez o NBA Street, que também foi fechado em 2007. Então, essa é a lista completa de... Não completa, né? Mas a das principais aí de estúdios, né? Que foram adquiridos e posteriormente fechados pela EA. Cara, eu acho que eu preciso falar mais nada, né? Pra vocês. Eu acredito, infelizmente, que a Codemaster vai ser mais uma empresa que muitos dos seus jogos serão eliminados e extintos com o passar do tempo. Rapaziada, eu não fico feliz em gravar um vídeo como esse. Eu não fico. Eu adoraria estar gravando aqui esse vídeo falando de coisas boas, falando de um futuro promissor pra todas essas marcas e jogos incríveis que a EA tem em suas mãos. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. E você, volto a repetir, você que usufrui dos produtos da EA, você acha que eu tô errado em fazer esse vídeo? Você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu tô delirando aqui ou que eu estou pegando no pé de uma empresa? Cara, põe no comentário. O que você tá achando desse vídeo? Se você concorda com tudo isso que eu tô falando? Se você for streamer de FIFA, adoraria ter a tua opinião aqui dentro, tá? Embora eu não vá mudar a minha opinião, porque eu já fui streamer de FIFA e eu sei como tudo isso funciona. E se você hoje fica aliciando as pessoas a abrir pacote, a comprar pacotinhos de Ultimate Team, desculpa, cara, desculpa, assim, sinceramente, você streamer que faz isso, tá? Você tá cometendo um grave erro. Um erro, assim, crucial na tua carreira. Porque uma hora ou outra isso vai acabar, e se você se baseia no teu trabalho somente nisso, você vai acabar junto com esta patifaria, com essa palhaçada. Essa é a minha opinião, esse é o meu espaço, e eu falo aquilo que eu penso e acredito. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like, compartilha esse conteúdo, se inscreva no canal, entra aqui pra comunidade do YouTube se você puder colaborar e ajudar. Lembrando que toda vez que você ajuda o canal, automaticamente você ganha jogos, jogos, né? Games e índios, jogos que eu tenho aqui disponíveis pros meus seguidores, beleza? Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar. A gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço. Ah, antes de despedir, vá lá, conferir minhas lives todos os dias, a partir das 16 horas aqui no YouTube, na The Live e na Twitch. Valeu? Forte abraço. Valeu, valeu. Tchau.